Vibrando o goleiro Felipe, 2 para o Corinthians. Mühlen marcou primeiro aos 5 minutos. Parecia jogar ensaiada. Ou a repetição na verdade, né? Porque o Léo Jabá, com o toque do Mühlen, fez 2 a 0 aos 43. E o Bahia conseguiu descontar depois dessa cobrança de falta aí do camisa 10 Cristiano. E o toque de cabeça bonito do Jacques tirando no goleiro Felipe. E o resultado final na Arena Barueri de 2 para o Corinthians. Ou para a equipe do Bahia, o Corinthians vai enfrentar a equipe do Flamengo na próxima fase. E daqui da Arena Barueri...